Desaparece-nos que seja tarde Phil, foi bestial Até me aplaudiram Acho eu Detesto desiludir-te, mas isto não são aplausos Phil? O que é aquilo? Duas palavras Tira-te daqui Agora vamos à rumba É isso, dança Dança com ele Cuidado com os dentes Cuidado com os dentes Não pares Saca pela esquerda Pela esquerda Pela outra esquerda Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Sem oído Pela esquerda A adversary Pela esquerda Malta, malta, relaxem, foi só a primeira parte Não gosto deste som Não gosto mesmo nada Estes capazes de parar de cortar cabeças? Acho que não falámos nisto durante o treino A minha parte favorita Morte súbita Oh, lá se vai mais um Tal como o Aquiles Pai Chega Mata Eu tenho de admitir, isto foi mesmo heróico Conseguiste, Nudo, conseguiste Tu ganhaste por uma unha negra Bem, sim, senhor